Olá pessoal, tudo bem? O Instituto Confúcio, na UEPA, abre inscrições para novos alunos no curso de mandarim a partir do dia 25 de março. As inscrições devem ser feitas de forma online até o dia 26. Saiba mais detalhes em aprovaciadopara.com.br. Uma pesquisa recente, realizada com 20 mil adultos nos Estados Unidos, revelou que o jejum intermitente pode estar associado a um aumento significativo no risco de morte por doenças cardiovasculares. A estratégia de jejum intermitente baseia-se em fazer refeições dentro de um certo horário do dia e passar todo o restante em jejum. Confira mais detalhes sobre este assunto em aprovaciadopara.com.br. Em comemoração à maior solenidade católica que marca a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Arquidiocese de Belém do Pará, preparou uma programação especial que inicia no próximo dia 24, Domingo de Ramos, e segue até o Domingo de Páscoa, dia 31. Confira a programação completa em aprovaciadopara.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho